O Quintino Coreia, ele estava indo trabalhar, levou dois tiros. Dia 23 de dezembro, o cara baleou e ali era 6h50 e pouco. O Quintino sofreu um atentado de homicídio no dia 23 de dezembro, quando ele estava indo para o trabalho. De acordo com ele, ele estava indo para o trabalho e estava operando o sinal de semáforo, indicava ele para ele passar. E do Nara sentiu uma voz, né, chamando ele. E aí, quando ele virou, já levaram dois tiros aí, ele caiu. O que a mídia falou era uma notícia falsa, né, não foi o que aconteceu. Sem pé, sem cabeça pelas mídias, chamando o cara de haitiano. Não é haitiano, nem todos os negros são haitianos. Ele é de Dinebissau, república da Dinebissau, país de colônia portuguesa no oeste da África. O Quintino é da Dinebissau, não é haitiano. Eu fui até no UTI, eu vi o Quintino no estado que ele estava bem grave mesmo. Eu cheguei no UTI, vi ele estava entubado. Aí, eu chorei no momento que eu vi ele entubado, eu fiquei assim no UTI chorando. Foi baleado dia 23 e ganhou alta dia 30, do mesmo mês. E a cirurgia correu tudo bem. Depois que ele saiu pra casa, começou a piorar. Ele saiu dia 30. Levou o tiro dia 23 de dezembro, saiu dia 30 e foi pra casa. E ele foi baleado, nem polícia foi atrás pra fazer investigação. Tudo ficou assim parado. Eu fui com ele pra polícia civil de homicídio e aí a gente fez um BO aí. Porque até hoje, tipo, a notícia não foi atrás, né? E ele estava no março, aqui na manifestação, dia 5, né? Quando a gente estava manifestando com o Caos e Moisés. Ele estava aí contando a sua própria história. É uma política do Brasil de eliminação de genocídio e de violência constante pelo racismo escritural. Então, se o irmão quiser dar um passo aí à frente, vai... A gente passou a Sato, ele levou dois tiros, né? A imprensa não narou o que aconteceu. O Guara estava na baixa indo pro trabalho e ele foi chamar a EI. E quando ele virou, levou dois tiros. E fez um tiro aqui... E o seu doente aqui, olha aí, ó. Carrega as marcas do racismo... E a gente está aqui... Está aqui torcendo para a justiça, para que a justiça seja feita, né? Na hora que eu vi o cara dele, e eu vi o olho, está tudo amarelo. Aí eu falei, cara, então é preciso a gente ir no hospital. Até a gente levou ele de volta, ele é dia 16, foi coletado exame, foi constatado. Hepatite B, já no estado bem avançado. Eu acredito que, pela situação ocorrida, baixou o sistema imunológico dele e acabou se manifestando. O doutor que explicou que ele tem problema no fígado. Ele falou para mim, Marciano, eu acho que eu não vou continuar a viver mais. Eu estou sentindo que o meu corpo não está bem mais. Tem necessidade de ser transplantado o fígado. O central da Orva não liberou fígado para transplante de quentino, alegando que o visto dele não tem dia. O visto de turismo, que é de 90 dias, não dá para fazer transplante. Dizeram que é a lei. Eu falei, cara, como eu trabalho na área de saúde, a gente considera a vida em primeiro lugar. Não existe a lei que está em cima da vida. O advogado falou para eles, cara, esse aqui é caso emergencial. Aí, explicou para eles, ele é advogado. Eles liberaram rapidinho. Criaram tantas burocracias. A gente correu atrás da embaixada de Guiné-Bissau lá em Brasília. E alguns órgãos competentes aqui para ajudar nesse sentido. Ficávamos sabendo de dois dias depois que o Dr. Dabriado também conseguiu essa liberação. Só que já não dava mais. O quentino evoluiu com piora de quadra hepática. Até no segundo dia, já estava beletárdico. Blasgolo estimado de 10, não estava respondendo o máximo estímulo, no 100%. Até no momento, o quentino foi entubado, num estado tão grave. E não deu tempo de ser transparentado. Ele acabou indo de óbito. Um menino novo de 25 anos. A burocracia, a lei, não pode, de jeito nenhum, levar integridade à vida. A vida humana precisa ser preservada. Eu sou profissional de saúde, eu sei o que estou fazendo. Na UPA, quando chega uma pessoa, mesmo sem documentação, o indivíduo é identificado pela roupa usada. Porque o mais importante é preservar a saúde do cara. E não simplesmente um papel que a gente acorda que seja feito do jeito A ou B. Então, houve a falha nesse caso. O cara não foi garantido segurança, foi baleado no meio da rua, como se fosse um bandido, um cara trabalhador, tão novo, 25 anos. O médico não sabe me explicar o que levou o quentino foi óbito. O médico não sabe me dizer se o quentino foi transplantado ou não. O médico não sabe me dizer isso. E eu falei, cara, eu duvido com a sua explicação. E eu trabalho na área. E eu sei que quando o médico sumir plantão tem que saber o caso do paciente. Mas o médico, eu falei, cara, então, o quentino, no momento que ele chegou aqui, em que hora que ele chegou? O médico não sabe me explicar. E eu falei, o quentino foi transplantado. O médico não sabe me explicar. E eu falei, cara, será que na parada do quentino, você não reanimou o quentino? Disse que ele reanimou. E eu falei, então, é dúvida. Se você reanimar o paciente, e você não vai saber se o paciente foi transplantado ou não. E eu fiquei assim, fiquei com dúvida mesmo. E eu sei que o quentino não foi reanimado mesmo. E eu sei. Porque eu trabalho na área, sei mesmo. E agora, nós estamos lutando para tirar o corpo aqui para Dinebissau, a terra natal, para se despedir da família, pelo menos no caixão. E eles passaram para nós aqui no cemitério municipal, que o corpo não pode ser liberado aqui, para ir para a África, através de outra empresa. Eles fizeram uma estimativa para nós de R$ 36 mil. Hoje a gente veio aqui para ver o problema do corpo de novo. Ela está criando mais burogracia com a gente mais. Imagine ontem, é mesmo a burogracia. Hoje de novo. E eu saí de plantão no hospital Rocio. Nem descansei. Mais do que uma semana. Fico só no problema do quentino. Chegamos aqui, já levamos o dia inteiro sem essa possibilidade de tirar por causa do X burocracia. Não existe proteção pelas ruas do município onde a gente precisa ser garantido a segurança. Agora, o brasileiro pode viver em qualquer país que seja no mundo fora de livre trânsito, assim como nós. Nós queremos se sentir protegido. Nós queremos se sentir em casa. Garantir os nossos direitos. de segurança, de saúde, de proteção, como cidadão. Estudamos aqui, estamos engenhando a nossa profissão aqui. Isso já é muita coisa. Nós agradecemos por isso. Mas queremos ser garantido a segurança. Responder pela justiça. Isso que nós queremos. Justiça para todos nós que estamos aqui. Não só dinenses, mas para todos os brasileiros, para todos os haitianos, para todos os angolanos, para qualquer ser humano que seja aqui no município do Curitiba. A gente está aqui pedindo que a justiça seja feita, né? Porque o que aconteceu com o Quintino, aconteceu com o Moisés aqui no Brasil, né? Porque a gente acha que é um país acolhedor, né? Mas está matando a gente, matando o sonho de todos, né? E não houve investigação nenhuma até hoje. Já foi falecido. Disseram que vão correr atrás desse acontecido. Só que até agora, não foi, né? Quando o Quintino morreu, eles me pediu o celular para entregar o celular lá na delegacia. Amanhã ninguém sabe quem vai ser o próximo. A nossa voz precisa ser ouvida. E isso aí é sério. Precisa ser levada a cabo. Imagina no mundo fora, para você se escutar, que o brasileiro está sendo atropelado, sem que haja nenhuma resposta, nenhuma investigação, nenhuma atuação da autoridade competente para responder a situação perante da família, para responsabilizar os criminosos dos fatos ocorridos, de pagar pela lei o que eles fizeram. Nós queremos que a proteção à vida humana aconteça aqui em Curitiba.